José Lima Boa noite aí tio Chico Pô, até entendo aí que você falou sobre taxa de juros e tal Só que é complicado você querer falar sobre isso com uma pessoa que O argumento dela é que se você não mete a cara, você nunca vai ter Se você não mete a cara, você nunca vai ter Se você não mete a cara, você não vai ter Entendeu? Eu até, esses tempos atrás, eu fiz convencer meu primo a não comprar um carro Que a taxa estava 2 pontos, alguma coisa E sendo que no meu carro eu paguei 1.75 até menos Até eu acho, 1.25 eu acho E aí eu expliquei pra ele, eu falei, pô, tá alta essa taxa dele, pô, mas se não meter a cara não vai ter E eu não perdi meu tempo, falei, pô, então faz o que você acha certo Porque a gente vai tentar ensinar os caras achar ruim, né? É Eu até estava conversando com um rapaz que faz aí food à noite aí comigo aqui em Curitiba, né Em Curitiba parece que o povo gosta de comprar mais caro, né Porque acho que todo mundo aqui é rico Mas o cara estava se gabando lá, porque ele pagou, acho que foi quase 40 mil no Alander No financiamento total deu quase 40 mil O cara deu 8 mil e está pagando quase, sei lá, tipo 800 de parcela Eu falei, mano, você é louco, você não existe Pois é, José E parece que o povo daí de Curitiba gosta de pagar caro pelos veículos, né Tudo é caro aí, velho Tudo é caro, sabe? É meio louco isso Em Curitiba tudo é mais caro A galera cobra tudo mais caro Você vai pra qualquer outro estado aí Próximo E o estado do Paraná Não sei se é a cidade mesmo, mas tem uma prática bem estranha aí em Curitiba De tudo ser mais caro, né É estranho isso E é isso, dá dó dessas pessoas, né Que, ah, se não meter a cara Tá, mete a cara, eu acho que tem que meter a cara mesmo Mas tem que meter a cara de forma que você não se prejudique tanto Eu entendo que, pro brasileiro, em geral, em geral mesmo Só financiando Eu não vou falar entrando no consórcio Porque consórcio é pra burro, é pra trouxa Eu sou um trouxa em reabilitação Meu dinheiro tá preso até 2024 Porque eu fiz um consórcio em 2019 Fui burro Então Consórcio não é bom, nunca foi A gente tinha ilusão que era bom em momentos que O aumento dos veículos era anual Mas nunca foi bom E eu só caí na real Depois que eu vi que, realmente, eu entendi toda a movimentação do consórcio Que, na minha opinião, tinha que ser crime Tinha que ser proibido aqui no Brasil Na minha opinião, o consórcio tinha que ser proibido Tinha que ser crime Na minha opinião, tá Porque, se vocês assistirem os meus vídeos lá na playlist Vocês vão entender O quão criminoso é o consórcio Principalmente pro cara que não tem noção nenhuma De economia Não é economia profunda, não É economia básica Juros compostos O cara entender de juros O cara entender as pegadinhas de um consórcio Tem um áudio de um cara aqui Que ele me mandou Que eu vou fazer um vídeo O cara que é vendedor de consórcio Me xingando, cara Vocês vão ver Os vendedores de consórcio Tiririca comigo Os caras loucos, velho Loucaço Porque eu tô tirando venda desses caras Eu não vou fazer isso Não vou botar ninguém pra comprar consórcio E o cara me xingando Cara, que louco Mandou um áudio no WhatsApp Eu vou fazer um vídeo reagindo Pra vocês verem como é engraçado O cara tenta manter a pose E depois o cara começa a me xingar, velho Ah, loucão, velho Dizendo que eu não sei nada Que não sei o que Então tá bom E é isso, a galera Essa galera que não tem essa consciência Eu entendo que o brasileiro Tem que meter a cara pra alcançar Mas tem momentos que é pra dizer assim Não, agora eu não vou meter a cara É o que você tá falando, José Vou pegar o dinheiro Você não O outro inscrito que eu coloquei Que foi daqui de Salvador O Flávio Que ele disse Não, não vou comprar agora Eu vou guardar o meu dinheiro Não é o momento Mesmo que dobre o preço da moto Eu não vou fazer isso agora Isso é consumo consciente É melhor do que boicote É o cara chegar e não comprar Se todo mundo faz isso, cara Não é boicote, galera Porque às vezes Você tem até um dinheiro na mão E aí você fala Não vou comprar aquela moto zero Aí nesse tempo Aparece uma moto usada Legal De procedência De um amigo De um parente Que fala assim Cara, não tô aguentando mais pagar Quero vender E você fala Pô, eu tô com dinheiro Eu vou comprar Pronto Compra É uma boa oportunidade Mas Sair Consumindo De forma desenfreada Sem sustentabilidade Isso é ruim Então por isso que eu sou contra o boicote Porque o boicote É igual Artilharia por morteiro Sabe Você vai lá Solta Artilharia Por morteiro E você vai acertar tudo naquele raio Pode ter civil Pode ter Alguma brigada Inimiga Mas Você vai acertar Algum civil Você vai acertar Alguém que não tem nada a ver com essa história Então é você Tentar matar uma mosca Com uma bazuca Você vai ter Dano colateral Então é esse o problema Quando você faz um boicote Você vai afetar Quem tá trabalhando Quem Os trabalhadores Você vai afetar Todo o ecossistema De uma cadeia produtiva E uma cadeia econômica Então Quando você faz o consumo consciente Você consegue Fazer a roda girar Mas a roda girar Não Não do jeito que a indústria quer Mas do jeito que a gente quer Mas pra que haja isso Pra que isso ocorra Tem que ter um senso coletivo muito forte Tem que ter um senso coletivo E o brasileiro não tem Infelizmente Nós somos um país extremamente É É Atrasado Assim A mentalidade do brasileiro é muito atrasada Sabe? É muito atrasada No senso coletivo Nós somos um povo Incrível Quando a gente quer ajudar o próximo Sabe? Quando a gente quer ajudar o próximo Que tem uma catástrofe Brasileira É um povo Maravilhoso Sabe? É um povo que tem Um coração gigantesco Pra ajudar o próximo É Pra prova aí vocês Quando a gente faz a campanha Das crianças que tem AME Os inscritos que estão sempre ajudando Vocês tem um coração O brasileiro Tem um coração gigantesco Mas ele Ele é bom pra isso Mas ele não tem consciência Pra Pra coisas Até mais importantes Que é o dia a dia A questão da política A partidária Mas na cobrança Na hora de De jogar um papel de lixo no chão Um dia desse Eu tava passando Num bairro daqui de Salvador Na hora que eu passei O cara tava jogando lixo Num monte de lixo Que tava na rua Aí eu parei pra pensar Velho O cara Ele tá vendo o lixo ali Ele vai lá e joga o lixo ali Ah, não tem onde eu jogar Eu vou jogar ali mesmo Basicamente é isso O brasileiro Ele não tem senso coletivo Só que Uma situação muito mais ampla Quando a gente fala De De consumo Piorou, cara O cara que ganha Um bom dinheiro Tá lá Com o salário dele Todo garantidinho Porque ele não vai perder o emprego Ele tem estabilidade Ele pensa assim Ah, dane-se Eu vou trocar de carro mesmo Tá tudo Tá alto mesmo Mas eu posso pagar a dane Se esse é o momento de comprar É isso aí Vamos lá E não tá nem aí, velho O cara vai lá e compra E aí A cadeia vai rolando E às vezes Aí o cara Que é um ferrado Que não tem Estabilidade Não tem dinheiro Mas tá com o dinheirinho lá Separado Mas não tem estabilidade Mas não tem estabilidade nenhuma Ele pensa assim Ah, eu tô com dinheiro Tá aumentando o preço Eu vou fazer a troca Da Sei lá 180 dias Ou Um ano Ele começa a se encalacrar Ele vê que aquela dívida Que ele colocou No carro É insustentável Porque ele fez uma troca Impulsiva Ele viu que ele não Ele não pode sustentar Aquele carro Que ele comprou Isso aconteceu Com muita gente Com muita moto É só olhar no LX Quantas motos Que foram compradas Em 2020 Que estão sendo vendidas agora Ou em 2021 Que estão sendo vendidas agora A maioria dessas pessoas Em motos de baixa Quilometragem, tá A maioria dessas pessoas Não teve condição de manter Por quê? Porque foram afabadas Perderam dinheiro Aí agora estão querendo fazer o quê? Vender por preço de zero E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros deste Que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau Tchau Tchau